Do campo para as quadras, o Andebol de Londrina, depois de ter o retorno anunciado no início desse mês e participação na Liga Nacional confirmada, agora tem outra ótima notícia. O Londrina Andebol foi convidado pela Confederação Brasileira da Modalidade para disputar a Copa do Brasil após a desistência do Clube Português de Pernambuco. A competição será realizada de 22 a 26 de setembro, aqui pertinho, em Maringá. A Copa do Brasil terá a participação de oito equipes. O time londrinense já conquistou o torneio quatro vezes, em 2004, 2005, 2008 e, por último, em 2009. Mas, antes de entrar em quadra pela Copa do Brasil, o Londrina Andebol tem a estreia na Liga Nacional, marcada para o dia 5 de setembro. A partida será contra o Maringá, no ginásio Moringão.